A alvorada para os alunos do Colégio Militar foi de rotina, cedo, muito cedo. No comando da turma, a coronel aluna Gabriela Valentim, de 16 anos. Ela passou para engenharia na Universidade de Brasília e se despede do Colégio Militar, liderando os colegas no desfile de 7 de setembro. A Gabriela ficou aqui nesse ônibus da turma de balé. Ela inclusive já desfilou como bailarina da escola militar. E agora é a primeira vez que ela está desfilando como chefe do batalhão, líder do batalhão, não é isso? Como é que é, Gabriela? Está muito nervosa? Ah, eu estou, mas eu espero que dê tudo certo. A gente vai estar lá representando a pátria, representando o colégio, vibrando muito com tudo isso. Então, eu realmente espero muito. Vai ficar guardada na minha lembrança para sempre. No caminho, a comandante se mantém quieta. Já o comando do barulho fica com as bailarinas. E assim que o ônibus chega ao local, Gabriela, no papel de líder, ajuda nos retoques finais. Estou um pouco mais tensa, né? Porque daqui a pouco começam as revistas lá, a gente já tem que estar em forma, imóvel, pronto para começar. Sexto ano, fim, direita, roda, fim, sexto ano, se cansar. E no desfile entre os militares, a seriedade. No final, o sentimento de militares e civis é o mesmo, o de dever cumprido. Representando o Exército Brasileiro, frente aí, toda a população, vale a pena, com certeza, todo o cansaço, todo o trabalho que a gente teve de preparação para estar aqui hoje. É muito empolgante, principalmente porque você é uma coisa muito prestigiada por muita gente. Amor à Brasília, amor ao país, a gente faz isso de muito bom grado, de muito bom gosto, é com muito prazer que a gente faz. Encerrei com chave de ouro, foi muito bom, foi uma sensação muito incrível estar lá desfilando, representando o colégio, representando a pátria. Deu tudo certo, graças a Deus, e eu estou com uma sensação muito boa. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida.